Música Dino é cordeiro que foi morto Santo, Santo ele é Um novo cântico Tal que se assenta Sobre o trono dos céus De meu cordeiro Que foi morto Santo, Santo ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono dos céus Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso E era e era e era de mim Oh, a criação eu canto Louvores ao reino deus É tudo para mim E eu te adorarei Adore o Senhor E eu te adorarei Ele está vestido Louvores ao reino deus Louvores ao reino deus E eu te adorarei Counca e poderoso E também E eu te adorarei Eu te adorarei Oh, a criação eu canto Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso E era e era e era e era e a de mim Ele adquiriu Com a minha chão, meu santo Com glores ao reino cedo És tudo para mim Porque eu te adorarei Agora é o seu amor nessa noite Agora é o seu amor nessa noite Maravilhado, descanso e alvo Eu fico alto, eu não vi Eu não tirei o meu amor Maravilhado, eu estou vendo o meu amor nessa noite Maravilhado, eu fico alto, eu não vi Maravilhado, descanso e alvo Maravilhado, descanso e alvo E eu adquirir, ele canta e brilho E eu canto, eu canto Com glores ao reino cedo És tudo para mim E eu te adorarei Seja tudo em mim, Senhor Seja tudo em mim, seja tudo em mim, Senhor Glória ao Senhor nesta noite Simplesmente eu falo Diga para o Senhor, se convidei-me nesta noite Eu estou aqui e eu quero te lorar, Senhor Aleluia! Seja tudo em mim, Senhor Seja tudo em mim, Senhor Santo, santo, santo Meu santo poderoso Que ele é e há de mim Eu estou aqui e eu quero te lorar, Senhor O que ação me acaso Louvores eu tenho vocês És tudo para mim e eu te adorarei Santo, santo, santo Meu santo poderoso Que ele é e ele é e ele é e ele é de mim Ele é e ele é de mim Eu estou aqui e eu quero te lorar, Senhor Santo, 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 santo poderoso E era e ele é e ele é de mim Tua criação cantando Doutores ao reino de Deus Teus tudo para mim E eu te doutorio agora Santo, Santo, Santo Eu sou um poderoso Que era, que era a cara de mim Tua criação cantando Doutores ao reino de Deus Teus tudo para mim E eu te doutorio agora Doutores ao reino de Deus Adore, adore, adore Óbvio, adore, adore Nesta noite Óbvio, óbvio, óbvio Aleluia, óbvio Aleluia, óbvio Aleluia Aplausos Óbvio, óbvio, óbvio Óbvio, óbvio, óbvio